Olá pessoal, vamos gravar em SIC? Vamos tentar Por que tentar? Já tá gravando? Já tentamos duas vezes e não conseguimos Vamos ver se agora a gente consegue Não, foi três vezes O IT tá parado, né? Não, cansou É, o IT é bom, já pegou Um montão de gente Ou as vezes saiu, né? Alguém saiu Que eu vi aí, por isso que tava aparecendo Uma mensagem lá Um foi pego, aí ele saiu do jogo porque não gostou De ser pego Eu acho que ele saiu, né? Eu acho É, quando fica assim só duas pessoas assim é difícil Porque Normalmente são pessoas que se escondem muito bem É Eu nunca vi um jogo em que o cara conseguiu pegar todo mundo É Eu já vi bastante Já? Já Não foi mil vezes também Que aconteceu isso É, vamos perguntar uma coisa Para os inscritos É Qual é a maior nota que vocês tiram em prova da escola? As que eu mais tiro são nove, né? Só erram Uma Uma As vezes, né? A maioria as vezes só erram uma Tá bom Né? E quando só vale nove Aí eu acerto tudo, né? Mas é difícil Valer nove Vale dez, né? Vale dez Mas tinha umas provas no segundo ano Que era Valer nove O dez era nove O zero era um Um era dois Dois era três Três era quatro Quatro era cinco Cinco era seis Seis era sete Sete era oito E O oito era nove A pessoainha tá bem escondida aqui Ih, caiu E o nove era o dez O nove era o dez Só com o nosso Então, né? Agora é nós Nossa Vamos ao outro Nanda e Só e Sof Né? Uhum Agora vamos ver qual é Vamos gravar só dois jogos, tá? Ah, só dois? Aí não vai ter quase minuto nenhum Claro que vai Não vai quase Não vai ter Não vai ter nem dez Dez não vai ter O outro parece uma aranha Ah, o outro Mas não vai ter dez Vai ter nove Quase O mapa é qual o mapa mesmo? Ah, esse daqui The key ten Vamos lá naquela Naquela jarra de café Vai, cadê você? Tá aí, vai Vamos na jarra de café Vem, pula Aqui pra baixo Tô atrás de você Tá Ah, lá, tá Na jarra Então vem Não é no fogão, não Porque o fogão é Todo mundo vê Vem Você tá indo pro lugar errado Todo mundo, não Eu tô indo Não tá indo, não Você tá indo pro lugar errado É que eu faço um caminho diferente Faz Espera Que deu errado pra mim Espera Você não tava querendo esperar eu E por causa disso Eu vou ficar na sua cabeça Mas eu não tenho enfeite, tá Enfeite eu não tenho Treze pessoas Uma saiu Ou foi bem Como que o Rick já foi encontrado? É porque ele saiu do jogo Eu acho É Ele acabou de entrar E saiu de novo Gostou do jogo Vamos ficar de olho É Ó É, mas É normal Todo mundo fica perto da jarra Já tem uma pista quadrada Correndo do nosso lado Ai Mas ele foi pro lado contrário Foi pro lado oposto Pegou? Pegou? Só quando eu acho que cair aqui Ai, tem uma besta Que vai atrapalhar nós Oh, tem uma bicha Ela fica Ela não fica escondida Vai atrapalhar Vai chamar atenção Ele vai pegar ela primeiro Vai pegar nós É, vamos ver Fica aqui no esconderijo Pelo menos isso Pelo menos isso Ela tem que fazer Né? Uhum Já pegou mesmo Já tinha umas que ficavam Fazendo besteira No último vídeo Que a gente gravou, né? Uma rivi, rivi Ela ficava fazendo besteira Agora tem outra Que vai fazer isso também Ô, o povo só gosta De atrapalhar nós Nem pra ajudar, né? Ajudar que é bom Putz, ele vai perseguir Um carinha que tá tentando pular Vão fugir Vão fugir Não, vamos ter que sair Pera Ele tá tentando Ele errou Na primeira, né? Na segunda Errou também Por que você apertou Bye aí? Não fui eu Você apertou Depois a menina Ficou dando bye Não fui eu Foi você sim Não foi Foi Não foi Foi uma menina Foi duas vezes essa menina Não fui eu Eita, eu fui longe já Mas não fui eu Não cliquei em nada Foi ela Isso, mas é porque não fui eu Foi ela Isso é só um joguinho No stress Não sei pra onde que o vídeo tá indo Não tem ninguém que tava ali Né? Não tem ninguém que tá subindo essa cadeira Olha, ele tem que pular na mesa Mas tem que pular primeiro na cadeira Aí a cadeira tem super pulo Aí você pula na mesa E tinha que entender tudo errado Olha, esse kit é bem franquinho Nossa Eu sabia que não tinha ninguém aqui Eu tinha visto alguma parte Eu sei lá como que eu tinha visto Ó, aqui é a mesa das comidas, né? Nossa, os móveis são tão maiores do que a gente, né? A gente é pequenininho Ó, eu vou fugir porque já tá acabando o tempo Vou fugir Já tá acabando o tempo mesmo Ó, só falta dez Pra ele pegar Só pegou três de treze Então ainda falta dez Ó, quem que apertou esse botão? Eu Aí é Chega sim Tá indo aqui! Ele tava indo Não deu tempo Mas tinha um milhares de gente Ele ia ganhar, né? Um pouco ele ia conseguir Desculpa aquela hora, tá? Não precisa pedir desculpa Só não falar alto e não se estressar Mas é que eu tinha um jeito que não fugiu É só não falar alto e não se estressar Você já disse isso É, então Eu vou repetir pra você entender Mas eu já tinha entendido Então Se você entendeu Eu não fiquei repetindo Lily Já não foi esse menino? Não Qual foi a fase mesmo? É, the backyard Ó, a gente vai naquele esconderijo ótimo lá Por aqui Não é aí, aqui Deixa eu ficar aqui Não me empurra, hein? Senão eu vou perder Por sua Eu não consigo nem sair daqui Ó, você tá certo Tá não? Ó, já vou espionar É, mas agora vai demorar um tempinho, né? Sim E tem uma bestona que fica aí parada, né? Vai ser a primeira a pegar, né? Se ela não sair daí Gente, parece que gosta de perder, né? Agora vai sair correndo Parece que gosta de perder, né? Parece que gostava, né? A gente tá bem no pé dela A gente tá bem no pé dela É, ai Ai, meu Deus Incrível que ninguém vai nesse lugar, né? Então, né? Mas quando eu tava sozinha ali no jogo É, tinha aparecido uma menina Ela querendo me empurrar Eu empurrei ela Ai ela saiu do jogo Porque eu não gostei Que eu empurrei ela Pelo menos eu acho que eu empurrei ela Porque quando eu voltei Ela não tava mais lá Ela tá correndo atrás A bacon Já era bacon A bacon já virou pó, já Virou pó Só sobrou corpite Né? Não sobrou a alma Nem sobrou a alma Só sobrou corpite Ó, tem um negócio lá de super pulo Por favor, depois mais outro Só mais um Não é que deu onze Deu mais de dez Ah, mas Eu queria mais um Então legal esse jogo Não é? Uhum Ó, tem uma menininha ali, ó Tá correndo Tá correndo Ele tá em dúvida Se pega bacon A bichinha Pega a bichinha Ela tá parada A bacon tá andando Ah, começou a andar Essa bichinha Não dá pra entender, né? Por que que não se esconde? Então, né? Eles gostam de brincar Com o morro Ainda vai correr na direção do It É a Rei A Rei ficava nos atrapalhando Aí perdeu Ficava nos atrapalhando Era essa Rei Que ficava nos atrapalhando Hum É Eu não sei se é a Rei Ou se é Rei, né? Hum Olha, vai pegar bacon Só falta oito agora Pra ele pegar Todos Ele só pegou três Que pouquinho É Mas é difícil mesmo É meio iniciante Não é tão fácil pegar assim É Essa fase é muito aberta É difícil É Não, aquela casinha do cachorro Ninguém se esconde Mas aquele lugar Já foi divulgado como horrível Aquele lugar É A casinha do cachorro Sei lá Porque é ruim Mas é que é tão baixo Que o It Sempre vai lá Né Já achou uma outra bacon Escondida É Essa bacon aqui Era essa Sophia 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 Sophie Não Tá escrito aqui Sophia Ah, Sophia Ela esqueceu do Do Oi Não 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 Ela disse que não Pegou a bacon Escondida Né Sim Ai meu Deus Dá pra ver a gente daqui Né Será que dá Não Eu acho que não Ah, eu acho que sim Na verdade Ô, a bicha se escondeu Se camuflou de vez Olha, ela tava ali Ó Meu Deus Ela ficou mudando de lado Ó Ô, por que ele não corta caminho E vai pelo outro lado Ela que fez isso, né Essa daí é a Sophie Falta seis Ele pegou cinco agora Ô É meio iniciante Né Essa Jogador Já pegou bastante Gente até É, mas cinco é pouco A gente pega dez De onze Falta só um Essa fase é muito aberta Difícil É Mesmo se ela for iniciante Se ela for iniciante Piorou, né Sim Vamos correr Vamos correr Vamos correr É Uh Só mais um Só mais um É Eu não sei se eu quero ser o It Ah, dessa vez eu quero ser o It Só que eu vou pegar você não, tá Eu não quero não Eu não vou pegar você Mas se você for Você vai ter que ir, tá Não vale não Você é o pior It da história Não é não The story Ô, se você for It nesse mapa Já lascou tudo, né Eu e o cabeça de aranha Né Ô, ele é um monstro Na verdade Ele é um feioso Né Uma aranha feia Roas Roas Você tem um Ah É eu que tenho o lugar, né Você vai me seguindo? Ó Eu tô aqui, ó Fica parado Aqui, ó Vem Vem ver aqui Pula Vem Vem Cai Vem Ô Esse cara Ele corre estranho Sério Vem Vem Não Faz de novo O percurso É aqui É nesse lugar Na bola ali Tá vendo? Vai Antes que o vídeo chegue Vai aqui Ai Ai Vem pra quê? Ô, Jesus Vem pra quê? Não é pra ali Você vai errar todo o caminho Cuidado Só tem nove segundos Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Quanto que eu caí? Ai, caí lá embaixo Você caiu aonde? Você nem caiu Eu tenho que ficar no meio das garrafas Onde você ficou? Mano Onde você ficou? No meio das garrafas Também fiquei Mas eu vou ficar atrás da garrafa Assim não dá pra me ver Mas não dá nem pra pegar Tem gente que acha que dá pra pegar Com Dá pra pegar as pessoas no terceiro andar Com essa super pulo Mas não tem como Só dá até o segundo andar E olha lá ainda Às vezes nem tem como ir pro segundo andar Às vezes quem é iniciante, né? Nem tem como ir pro segundo andar Sem iniciante Não dá pra ver, gente Olha aqui Olha aqui É, parece mesmo E Eu não dá pra ver Porque eu tô atrás da garrafa Eu tô atrás de uma garrafa Então não dá pra me ver Mas dá pra me pegar, né? Se for pra aquele mesmo percurso Meu, mas foi muito engraçado Você tinha ido Você tinha caído Né? Eu também tinha caído Aí você caiu Aí eu voltei Aí você Aí você tinha demorado uns 6 segundos Aí você foi lá na bola de novo Você voltou Aí depois você caiu de novo também Aí depois você voltou Vai, gente Pega uma moedinha lá Pega uma das duas Tem uma moeda lá Ele não tá interessado com moeda não Né? É Se você ganha, você ganha moeda também Né? Ó, tem um chocolatinho, ó De Roblox De store Como será que é criado esse jogo, né? Ali no programa que você usou No Roblox Studio No seu curso É Também lá E naqueles tipos de programas do seu curso Lá que você estudou É Mas provavelmente eles usam aquela plataforma No Roblox Studio É Não, eu tô falando disso Como que eles criaram esse mapa no Roblox Studio Ficou tão bonito Todos os mapas Pois é E todos os pegadores, né? É A gente que só faz isso o dia inteiro É, verdade Isso daí Que não é do dia pra noite Rai assim Que você tinha que fazer os mapas em dias Exato E as pessoas que estavam jogando Você tinha que ter uma função Pra jogar as pessoas que estavam jogando Aí elas seriam Witch Aí quem seria Witch e quem não seria Deve ter uma máquina Que escolhe quem vai ser Witch e quem não vai ser Né? Olha Olha só Olha, foi burro Foi burro, sério O Witch tá Tá de acordo lá com a Não Com a Bacon Não, ele foi burro A menina nem entrou lá na bola E ele foi, né? Não, sério O que que ele tava fazendo? Ele tava concentrado em outro mundo, né? Oh, pegou a cabecinha Olha, ficou só peruca É Agora ele não sabe mais o que fazer Só pegou uma pessoa até agora É, meio no vizinho, né? Ele é meio no vizinho Né? Eu sou meio no vizinho Pra aceite também Também sou Eu sou mais Rápida de pegadora Ui Você já tomou banho? Ai, não Então toma Quando eu acho que termina, você toma, tá? Porque você já não tomou ontem Claro que tomei Mas tem que tomar hoje também Você tem que tomar hoje também Sim 10 créditos Pronto, tá bom Tchau, pessoal Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Tchau 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 Tchau